Esteio de Arueira Teu vulto no sertão abandonado Não sabe que encerras Uma história louca e triste Meu pai que te plantou Na terra dura lá da vaca Tu foste a comieira de teu rancho peterino Só o vento frio da noite O cantar nos gloriando Ficar acompanhando a solidão De teu destino Esteio de Arueira Também tenho tua idade Meu pai te construiu Para que fosses meu amigo O tempo foi passando E só depois de muitos anos Pela primeira vez te encontrei Esteio amigo Meu pai que também era Esteio firme da família Há muitos anos atrás Longe daqui tomou sem vida Só tu me esperou Esteio velho de Arueira Para me conhecer E ouvir a minha despedida Esteio de Arueira Quantas verdes esperanças Ficaram sepultadas Ficaram sepultadas No teu tronco do passado Ainda tu conservas O sinal de uma lembrança Marcadas no teu tronco Pelo corte do machinado Nós que nascemos Nós que nascemos juntos Teio velho de Arueira Será quem vai primeiro Ser tombado pela sorte Se explorar na floresta Se explorar na floresta Derrubado pelo tempo O eu por este mundo Derrubado pela morte Com a morte O eu por este mundo É uma despedida O eu por este mundo Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que... Legenda Adriana Zanotto